Olá, torcedor gremista. Bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube História Grêmio. Douglas Costa. Qual torcedor gremista que não esperava mais de Douglas Costa? Um jogador que se criou aqui no Grêmio. Um jogador de altíssimo potencial técnico. Pois é uma grande frustração a muitos gremistas. Antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar para acessar o site da kto.com. Digita lá o código promocional História Grêmio e obtenha vantagens. Douglas Costa, quando foi anunciado pelo Grêmio, a torcida gremista enlouqueceu, pois vinha para cá um jogador que se criou aqui de muitíssimo talento. Um jogador que fez uma história extraordinária na Europa. A maior contratação do futebol brasileiro na janela. Também a maior contratação da história do Grêmio, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque o Grêmio trazia um jogador de extrema relevância e qualidade que havia jogado em grandes clubes europeus, como o Bayern de Munique e a Juventus da Itália. E a expectativa era extremamente boa. O torcedor estava enlouquecido, querendo que Douglas Costa entrasse em campo de uma vez, fizesse a diferença e ajudasse o Grêmio num melhor campeonato. O Grêmio que ainda não estava numa situação tão ruim. E o torcedor tinha esperança, inclusive em títulos. Mas Douglas Costa já está no Grêmio há pouco mais de três meses. Veio com uma lesão e fora de forma, visivelmente. Agora, Douglas sofreu uma nova lesão. Num primeiro momento, ficaria afastado entre uma semana e dez dias. Mas esta cura, este condicionamento, novamente, vai demorar de vinte a trinta dias. Não temos a certeza específica, por pouca gente do departamento médico se pronuncia a respeito. Mas o fato é que Douglas vem com baixo rendimento dentro de campo. E isso é uma frustração para o torcedor gremista. Douglas, que infelizmente, vem sendo muito falado fora de campo. Primeiro foi a lua de mel, onde o Grêmio mais precisava dele. Ele não estava. E aqui já é assunto batido. Todos nós sabemos por que houve o afastamento. porque já havia um contrato pré-estabelecido com o Grêmio para que Douglas saísse em lua de mel. Só que naquele momento, faltou sensibilidade no meu modo de ver. Tanto da direção, quanto do jogador. Porque o Grêmio estava precisando de Douglas Costa naquele momento. Aí, aparece seguidas vezes nas redes sociais, a participação de Douglas em games. Vídeos no TikTok. Hoje, tem mais um game com Douglas Costa, às vinte horas, no Facebook. Eu não tenho nada contra o que o jogador faça fora de campo. Quem sou eu para isso? O jogador faz o que ele quiser, no seu horário de lazer. Isso é evidente. No entanto, não é o momento. O jogador segue fora de forma. Segue com baixo rendimento. É um jogador de extremo e elevado custo financeiro para o Grêmio. E o torcedor, e até a direção de futebol, esperava muito mais de Douglas. E olha o momento que estamos passando. Se Douglas estivesse na ponta dos cascos, o que ele não poderia fazer e ajudar o Grêmio? Porque, entendo que ele não perdeu nada da sua qualidade técnica. Muito pelo contrário. É um jogador de extrema habilidade. Mas hoje, o Douglas está errando o passe. Está chutando a gol com uma distância absurda, porque a bola não chega no gol. Dá poucas assistências. Me parece pouco participativo. E volto a repetir, o jogador faça o que quiser fora de campo. Só que acho que hoje está faltando sensibilidade. Ontem tivemos um protesto, até com violência, na frente do CT. Porque o torcedor está indignado com a situação do clube. E quer melhoria. E quando vemos os jogadores se expondo nas redes sociais, com danças, com games, com brincadeiras, em festas. O torcedor se indigna. Porque o torcedor paga o ingresso. O torcedor paga sua mensalidade em dia. Quantos passaram um ano e meio pagando a mensalidade em dia para não assistir os jogos? Mas contribuindo com o clube do coração. E é esta pegada que o torcedor quer. Vontade, dedicação, carinho pelo Grêmio. Acho que carinho não falta o Douglas. Porque é o jogador que se criou aqui, conhece o Grêmio, tem aqui as suas raízes. Mas esperávamos, todos nós, muito mais de Douglas Costa. Eu ainda espero. Porque Douglas tem potencial. Só que quero dizer que aqui o Grêmio, e não estou me referindo apenas ao Douglas, mas a alguns jogadores, o Grêmio não é colônia de férias. O Grêmio é um clube de futebol, de ponta no futebol brasileiro e na América do Sul. Hoje está passando por um momento ruim. Mas essa crise vai passar. Porque o futebol é cíclico. O Grêmio fez alto investimento para trazer Douglas Costa para cá. Um jogador por salário muito acima da média. E todos nós queremos ver aquele belo futebol do Douglas. Douglas, eu espero que tu te recupere. E que tu volte a dar ao Grêmio muitas alegrias que tu deste no passado. Infelizmente, hoje o Douglas não é aquele Douglas da nossa lembrança. Do entusiasmo do torcedor. Do entusiasmo até quando ele se apresentou aqui, há três meses e pouco, em Porto Alegre, quando o torcedor invadiu as redes sociais com alegria. Quero te convidar também para conhecer o espaço do Grêmioista Historiador no Instagram. Maior acervo particular de objetos relacionados ao Grêmio no Brasil. E conheça também a EducaCoin, a primeira criptomoeda brasileira voltada à educação. Muito obrigado, até o próximo vídeo. E te convido, curte o canal, compartilhe com os amigos. Faça crescer o nosso conteúdo. História de Grêmista para Grêmista.